Salve, salve, Júnior, como é que você tá, meu 10? De buenas? De buenas, irmão? Daquele jeitão, de buenas? Brabo, no los últimos, no los últimos? Isso é que importa, mano? Mano, tá bom, tá bom, vocês já mandaram pra caramba. Obrigado, viu, meus lindos? Deixa eu compartilhar aqui. É, chat, vocês sabem que eu tive um ano que foi muito bom, quando eu vim pra cá, teve sub de presente? Todos os subs aí, contem pra mim, por favor, tá? Contem, por favor, contem. Vocês sabem que eu tive um ano muito bom, que eu vim, que eu vim pra cá, é, com... Eu tinha uma média de público na roxinha, lá, de 2 mil pessoas. Quem assistia, assim, 2 mil jogando, 1.500, 2 mil jogando qualquer coisa, e 3 mil fazendo react, tá ligado? Então, assim, eu sou muito feliz por tudo isso que aconteceu, sou muito feliz por vocês, é... Eu tô olhando aqui pra tela, não tô olhando pra vocês, por causa do... Eu tô compartilhando a live, tá ligado? Eu sou muito feliz por tudo isso que aconteceu. Não teve sub aqui pra mim, não, velho. Não marcou, não. Mas, anyway. E, assim, mano, eu cresci, quer queira ou não, eu cresci meu canal no YouTube, eu cresci um pouco das minhas redes sociais, foi difícil pra galera se acostumar, é... Voltei pro meu main-jogo, que era GTA, óbvio, pra ter o meu crescimento, tá ligado? E... Obrigado, João, pelo seu ressumo de 7 meses, obrigado de coração pelo carinho, velho. E, assim, mano, não tem como negar que isso pra mim foi maravilhoso, tá ligado? Foi bom, foi maravilhoso, foi ótimo. Cara, eu consegui, porra, eu acabei de trocar meu carro depois de um ano, estou juntando dinheiro, ano que vem eu vou começar com isso. Eu tive proposta, é... Pra ir pra... Pro mesmo lugar que o Piu faz live? Tive. Iria ganhar muito mais? Iria. Porém, não estava preparado mentalmente nem pra isso, porque eu não quero simplesmente... O que eu faço aqui é ter um contato maior. Por exemplo, esse mês eu tô com... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com 220 horas de live. 220 horas de live. Nenhum lugar te exige você fazer essa quantidade de live. A maior coisa que eu já vi cobrarem de uma pessoa foi 160 horas, tá ligado? Maior. Maior que eu já vi. Então, tipo assim, eu tô fazendo muita live, bastante tempo, é um negócio que eu gosto. É uma constância. Ninguém cresce, mano, ninguém cresce na nossa vida no trampo fazendo pouquinho. Ninguém trabalha duas horas e tem sucesso na vida, tá ligado? Você não vê ninguém ficando rico, milionário ou o que seja, ou conquistando os sonhos fazendo duas horas de trabalho por dia. Obrigado, João Henrique, pelo seu sub, tá ligado? Então, tipo assim, não vou, não vou pro lugar lá do Piu que a galera tava preocupado. Na realidade, eu queria dizer pra vocês que eu vou continuar aqui mais um ano. Quer queira ou não, eu consegui construir muita coisa aqui. Então, pelo menos por mais esse ano, a gente vai continuar aqui. Eu percebi que muita gente aqui consegue acompanhar pelo 4G. Eu percebi que o chat melhorou mil vezes, tá ligado? Já entrou o sub de presente. A gente já tá bem. A única coisa que me incomoda aqui é só o chat pra vocês. De resto, a gente já tem figurinha de apoiador. A gente já tem o sub de presente. A gente já tem a quantidade de live que antigamente não podia fazer oito horas. Hoje em dia, se eu solto uma palavra, não tem problema. Porra, eu tô vendo dar muito problema. Hoje, o John, o John foi banido um mês da roxinha lá. Um mês, irmão. Então, não tem condição, mano. Eu vou voltar pra um lugar no qual eu vou estar desacostumado com tudo. Vou abrir um react, fazer um bagulho e vou tomar no meu cu. Vou perder 15 dias de trampo, tá ligado? E mesmo assim, sem contrato, sem nada também. Então, assim, mano. Nós vamos continuar aqui, tá? Eu vou continuar. Eu tava querendo sair por tudo que havia acontecendo. Tanto com essa relacionada a GTA, quanto as outras coisas. Mas eu tenho uma outra coisa. A partir do dia 1º, agora, vai lançar a tag de Just Chatting, tá ligado? Aqui no Face também. Não sei nem se eu podia falar. Falei. Então, vai lançar essa tag. Vai ser um negócio genial, tá ligado? Eu não sei se vai dar liberdade a gente assistir mais coisas. Porém, vai ter uma tag pra isso. No qual eu sempre quis fazer, tá ligado? Nossas coisas de X-Race. Nossas resenhas de assistir canal. Tente não rir. Nosso GTAzinho de sempre. Mano, maravilhoso. Tá ligado? A única coisa que eu tô possivelmente pensando em mudar é... Talvez a quantidade de horas de live que eu faço. Como assim? Não quantidade de horas, mas quantidade de dias. Eu tô pensando em me possibilitar dois dias de descanso. Então, assim. Quanto a sorteios, vai vir coisas agora pra vocês. Pra novembro, pra dezembro. Eu peço de verdade que vocês fortaleçam. Quem não deu sub, quem quer renovar, pode me ajudar. Faz isso, mano. Me ajuda. Eu vou fazer até o seguinte. Durante o torneio agora, eu vou tá soltando subs. Eu vou começar com... Tá aparecendo pra dar sub de presente pra vocês aí? Porque pra mim não tá, véi. Eu quero soltar os subs de presente pra vocês. Tá ligado? Pegou a visão? Eu quero soltar sub de presente pra vocês. Alguém tá conseguindo fazer a boa? Porque eu quero engajar, mano. Eu quero voltar aos nossos dois mil apoiadores. Tá ligado? Eu acho que é uma basezinha sólida. Boa demais. Tá ligado? Segunda e sexta pra tu, Gabi. Segunda e sexta, mano. Não sei, véi. Obrigado, Matheus Aguiar, pelo seu subzeira. Eu postei essa fotozinha agora pra vocês. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu não adicionei aquela imagem, né, mano? Vou ter que adicionar. Sub, esteve? Nossa, sub que a galera tá dando. Muito obrigado, Felipe, pelo seu ressobo de sete meses. Obrigado, Matheus Aguiar. Obrigado, Robson Barbosa. Obrigado, Ronaldo Oliveira. Então, desculpa aí. Eu tava meio perdido me organizando. Eu sei que muita gente já veio aqui olhar. Galera, vem em curiosidade. Ah, beleza. Vai ficar. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau. Mas vai rolar o bagulho agora, o campeonato. Vai ter o Bailão do Muro. Eu acho que muitos de vocês já esperavam que ia acontecer, né? Possivelmente. Vocês estão felizes? Eu pergunto se vocês estão. Porque muita gente tava meio bolada, achando que ia mudar o bagulho. E o que eu mais quero é contar com vocês. Eu tô aqui todo dia. Se eu tô aqui todo dia por vocês, é porque eu gosto. Óbvio que a gente recebe. Ah, Marcinha, você também não faz o bagulho de graça, né? Não sei o que. Óbvio, né, mano? Alguém aqui mente pra vocês aqui? Cauê Santos, obrigado pelo seu ressobo de cinco meses. Ronaldo Oliveira, muito obrigado. Vocês estão felizes de coração, mano. Eu preciso saber isso de vocês, mano. Vocês estão satisfeitos? Eu sei que muitos queriam que eu voltasse. Só que aquilo não ia me dar um futuro. Eu não construí ainda. Esse ano vai ser muita doideira. Eu vou começar a postar bastante coisa, mano. Esse ano eu vou começar desde eu comprando terreno, até fazendo a casa pra vender. Vou fazer coisas assim. Familião mesmo. Eu vou postar coisas assim, mostrando pra vocês. Com 25 anos, coisas que vocês podem juntar dinheiro e começar a fazer. Tanto você adulto, que sempre teve medo de fazer. Tanto no geral. Mano, você... Eu recebi uma mensagem, eu postei no meu Instagram. Cara, você que tem 20 anos, 18, tá desesperado, achando que fazer a idade ia melhorar tudo. E que tá num ponto que pensa às vezes até em se matar. Isso é sério, cara. Isso que eu tô falando é sério. Porque eu já pensei em desistir, tá ligado? Eu já pensei em parar. Mano, eu comecei com live, deu certo. Mas eu tava num momento da minha vida que eu tava num blackout chorando por causa da faculdade do trabalho. Desesperado, falando... Mano, eu não consigo fazer nada. Tá ligado? Eu não consigo fazer nada, irmão. E tipo assim, velho. Calma. Você tem que ter calma. Fazer as coisas. É... Mano, não olhe pro do colega. Não olhe pro lado. E fale assim... Nossa, como que ele tá ganhando 2 mil? Tá conquistando isso e eu tô... Mano, não olhe. Faça o seu, velho. Pegou a visão? Faça o seu. Vai chegar, mano. Se você faz o seu. Se você realmente faz o seu. É... É... Prospera pro teu. Rala. Tu consegue, irmão. Tu consegue. Pegou a visão? Muito obrigado, ô Lolita. Lolita, obrigado pelo seu...